A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi pessoal, no programa de hoje nós fomos até a cidade de Olambra conhecer as novidades da 36ª edição da Expo Flora, que é a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. Tem as mostras de paisagismo e jardinagem, flores lindas e claro, os pratos deliciosos da festa. Também você já viu que tem banda aqui com a gente, é a Sound of Lion, que nasceu em Londres, super bacana. Exultai ao rei judeu que vem em nome do Senhor, venceu leão da tribo de Judá, Jeová, Rafa, sou tua noiva Jesus, estou pronta pra casar. Aí, Daiane Reinaldo Bertone, olha, super bacana, tem um CD maravilhoso que a gente vai te apresentar aqui hoje, tá bom? E ainda, não perca porque tem a inauguração da Igeon, uma empresa especializada em soluções avançadas pra estética, que é tudo de boa, mulherada. Já viu que não dá pra perder a PTV de hoje. E a gente começa mostrando a Expoflora. A maior exposição de flores e plantas da América Latina abre as portas para mais de 300 mil visitantes. Gente que vem de todos os cantos do Brasil para dar as boas-vindas à primavera. As novidades no mercado de flores e plantas ornamentais são apresentadas por aqui. É o caso desse cacto no formato de coração. As mini-orquídeas e essas flores em forma de estrelas também chamam a atenção. Vários tipos de flores estão sendo lançadas, que vai ser a primavera, verão da moda das flores para o futuro, aí, janeiro, dezembro, janeiro. Vão estar nas floriculturas, estão sendo lançadas aqui na Expoflora. Para apresentar cada uma delas, são preparadas verdadeiras festas em 12 ambientes temáticos, da debutante ao Halloween. Tudo por aqui é decorado com o colorido de aproximadamente 300 espécies de flores. Eu venho todos os anos e não me canso. Sempre tem novidade, sempre tem lançamento, sempre tem coisas lindas para se ver e me diverti muito. Maravilhoso, tá? Eu achei que esse ano, assim, está bem mais florido, mais colorido. É a terceira vez que eu participo e acho que está mais bonita de todas, assim, está bacana. Nas mostras de paisagismo, 20 ambientes mostram como criar espaços modernos e aconchegantes com plantas e flores. Esse ambiente é um cinema no jardim. Ele foi trazer o espaço, as flores, as plantas e o conforto de um cinema dentro do seu jardim em casa. Caminhando pela exposição, a gente percebe também uma grande preocupação com a sustentabilidade. Aqui nessa mostra, por exemplo, esses pneus que antes seriam descartados em aterros sanitários foram reaproveitados e, olha só, viraram esses lindos vasos. Assim como esse banco aqui, feito de madeira reciclável. Você aproveitar para uma horta, você que tem um quintal pequeno, mora num apartamento, olha que ideia maravilhosa. Inclusive essas pimentas, aí eu achei que deu um charme total. Nesse palco, o público ainda pode conferir apresentações com danças típicas da Holanda e, claro, que não poderia faltar a culinária, que traz novidades esse ano. E esse ano nós estamos com um lançamento que, além dessa bolacha tradicional, vem ela com uma cobertura de chocolate meio amargo. Todo ano a gente tem a proposta de fazer lançamentos para a Expoflora. E esse ano a gente pensou nesse Apple Bloom. É um doce em formato de flor, né? E nada mais é que uma massa folhada, as maçãs cortadas em fatias, mas a gente dá esse formato de pétalas nele, geléia de maçã e creme de confeiteiro. Nossa, é muito bom! Você pode apreciar estas e outras delícias com toda a família na Expoflora, na cidade de Olambra, até domingo, às sete da noite. Alô? Acha o X. Acha o X. O X. Acha o X. O X, o X, o X, o X. O X! Achei! Tixam IP. Com enzimas ativas, Tixam deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa para lavar, dá um X nela. Ô mãe, que botão que aperta mesmo? Tixam IP. Poderoso como você. De 1º a 24 de setembro. Festa de flores e morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Os brasileiros estão cada vez mais preocupados em cuidar do corpo e da saúde. O número de registros de microempreendedores individuais na área de estética vem crescendo e driblando a crise. E a gente foi conferir a inauguração da Igeon, que traz soluções em estética avançada super bacana. Você confere agora. O Brasil já é o terceiro no ranking de consumo de produtos e serviços estéticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. O setor está em constante expansão. Um crescimento médio de 10% ao ano, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. É nisso que acredita o Leonardo, diretor comercial da Igeon, soluções em estética avançada. A ideia da nossa nova loja é trazer o público ainda mais próximo da gente. Então, aqui, a profissional vai encontrar desde a parte de dermocosméticos, até acessórios, equipamentos, móveis, tudo para montar uma clínica. Há três anos no setor, a empresa aposta no que existe de mais moderno em equipamentos, produtos e serviços para clínicas e profissionais da estética. A gente vende solução personalizada para os nossos clientes. Esse é o grande diferencial da Igeon. É sob medida, né? A clínica quer montar, independente do tamanho, vai encontrar tudo aqui? Ela encontra tudo, ela encontra todo o apoio técnico, todo o apoio comercial. Eu acho que o grande diferencial da empresa é esse. A Igeon foi muito importante para a HTM, e está sendo agora, nessa nova casa, pelo fato de que, apesar de nós termos uma indústria, e existem outras indústrias aqui na cidade, o nosso foco de atendimento é para as revendas. Então, a Igeon vai fazer um trabalho que a HTM não tem como foco, que é atender o cliente, atender as clínicas, ter um material para mostrar para as fisioterapeutas, esteticistas. Então, isso é muito importante para a HTM. A Paula é fisioterapeuta, dermatofuncional, e aqui na Igeon, ela vai explicar para a gente o diferencial desses produtos, principalmente a linha de fotoproteção solar, que, aliás, tem toda uma linha diferenciada aqui na Igeon, né, Paula? Sim, aqui na Igeon, a gente trabalha com duas marcas de dermocosméticos, né, a Meso e a Ádicos, e o interessante é que a gente tem diferentes tipos de fotoprotetores, né, que são importantes, porque é uma campanha muito forte de fotoproteção, né, solar, e o interessante é que a gente vai ter filtros específicos para peles oleosas. É diferente, realmente? É, tem que ser diferente, porque se ele tiver uma textura muito oleosa, ele pode dar acne, né? Paula, a loja está linda, pode passar por aqui e levar um produto para casa, que está tranquilo, né, Paulinha? Com certeza. Sucesso aí, viu? Obrigada, Mânia, parabéns. Obrigada, obrigada. O local conta com um centro de treinamento para receber profissionais da área e apresentar as novidades do mercado. Se eles precisarem de qualquer assessoria, nossa, da KLD, a gente está disponível. Esse centro de treinamento muito rico aqui, conta com a nossa assessoria, como eu falei. Então, a gente, frequentemente, eu e as outras profissionais da KLD, somos convidadas para vir aqui, ministrar workshops, tirar essas dúvidas. Embora aí já tenha profissionais próprios, funcionários deles mesmo, que façam isso, lá na KLD, devido à proximidade, a gente pode vir, uma vez ou outra, aqui, pessoalmente, tirar essa dúvida do cliente. Além da estética, a Igeon tem parceiros que desenvolvem móveis e acessórios com qualidade e tecnologia para atender clínicas de estética e fisioterapia. O Michel é proprietário da Salos, que está também presente aqui na Igeon. Afinal de contas, eles fabricam macas para clínicas de estética e fisioterapia e outros móveis que são de qualidade e fazem toda a diferença, né? Tudo bem? Tudo bem, Vânia. É isso mesmo, né? A Salos Brasil já está no mercado há três anos e nós somos hoje um dos principais fabricantes de macas e imóveis que complementam esse segmento da estética e da fisioterapia, né? Amparo, que já era um polo da eletroterapia, agora tem essa linha complementando, né? No que diz respeito à parte pública, as coisas estão acontecendo, mesmo com crise. E os empresários de amparo, confiando na nossa cidade, confiando no business e na retomada do crescimento do nosso país, estão investindo. E depois do intervalo tem a banda Sound of Lion. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Uhul! É isso aí! Não saia que a gente volta já! Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É, um pouco. Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acha o X. X. Acha o X. X, 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 X. O X! Achei! Tixan IP. Com enzimas ativas, Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa para lavar, dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP. Poderoso como você. De 1º a 24 de setembro. Festa de flores e morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio. Convém supermercados. Realização à horta. Até hoje, poucas mulheres podiam ter seu próprio perfume. Agora, se elas podem, você também pode. Chegou IP Alquimia. O primeiro amaciante concentrado com duas fragrâncias que você mistura do seu jeito. Crie, invente. IP Alquimia. Suas roupas com perfume só seu. Já estamos de volta com a PTV. E conforme eu te prometi, a banda Sound of Lion vai apresentar um CD maravilhoso. É um CD gospel, totalmente autoral. E aqui com a gente, Dayana e Reinaldo Bertone. Obrigada, gente. Viu? Obrigado a você. Gostoso ter vocês aqui comigo. Lógico, né? Que especial. Todo mundo que conhece sabe que ela é minha filha. E eu prometi. Falei, eu vou apresentar no programa o CD que tá lindo demais, viu? Eu acho bom. Foi uma ameaça, viu, galera de casa? Eu ameacei. Bacana. O CD tá lindo. Parabéns. Vocês estão fazendo aí essa tour pelo Brasil, né? Saíram de Londres pra passar um tempo aqui. E muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Prazer é todo o nosso. É um prazer estar aqui, né? O programa do nosso coração, o programa da minha mãe. E eu espero que você aí de casa possa ser abençoado com os nossos louvores. É um projeto lindo. São canções autorais. E assim, é realmente um projeto muito bem feito. Uma coisa bem bacana. E eu sei que Deus vai tocar aí no coração de vocês. E qual é o carro-chat, assim, que você... A música que mais te inspirou a fazer esse CD? E que você gosta de cantar, assim, nos shows evangélicos? Na verdade, todas as músicas, elas têm uma história especial pra nós. Tem, né? Todas elas. Todas elas fazem parte de um momento que nós vivemos em experiências com Deus. Então, nós não escrevemos músicas porque nós decidimos escrever alguma coisa. Nós contamos uma história. E é isso que a gente faz. É Deus tocando o coração, né? Exatamente. E aí sai em forma de música. Exatamente. Então, podemos começar mostrando um pouquinho do trabalho de vocês? Sim, claro. E a gente vai começar com essa música que se chama Histórias. É uma música que a gente fez no ano de 2015. E vamos lá. Um dia eu parei e olhei pra mim Pra entender o que faltava pra te encontrar Por tantas vezes eu te procurei Onde é que estás? Tantos projetos eu sonhei contigo Buscava encontrar a fé dentro de mim Ou alguma coisa que eu possa falar ao mundo Tantas canções eu cantei para ti E em todas elas, Deus, eu pude te sentir Tudo que eu quero é não ter que sair Daqui O mundo pode até tentar me confundir Usando os meus sonhos pra me iludir E a resposta é dizer que eu Não vou parar de acreditar Que ouvirás o som da minha voz Quando eu cantar Sei que virás pra mim Eu me perdi pra te encontrar Pra entender que sou O seu melhor Tudo que quer Sou o seu grande amor Ai, que coisa mais linda Eu amo essa música Que bom Ela tem uma mensagem muito forte Muito bonita, né? Sim, é verdade Quanto tempo que vocês estão lá em Londres? Eu estou há cinco anos E o Reja vai fazer mais ou menos isso E é um país frio, mas de coração quente, né? Sim, com certeza O pessoal lá recebeu muito bem vocês, né? Graças a Deus Graças a Deus A comunidade lá é muito forte? A comunidade evangélica é forte Temos igrejas espalhadas por todos os lados Na Inglaterra É, né? E nós acreditamos que nós somos Um celeiro de reavivamento Pra aquele lugar Você compôs qual? Do CD? Tem três composições autorais Que são Ele Vem E Exua E Espírito Santo Hoje a gente vai cantar Ele Vem? Ele Vem, né? Ai, sai agora um pedacinho Vamos lá E Ele Vem Saltando pelos montes Seu nome é Yeshua Seu nome é Yeshua Yeshua Louvai aquele que é Deus poderoso O nome dele tem poder de salvação Ele é o poder de Deus Vivo nessa terra Ele é a luz que lança fora a escuridão Exultai ao rei judeu Que vem em nome do Senhor Venceu Leão da tribo de Judá Jeová Afasta outra noiva Jesus Estou pronta pra casar Muito bem Eu falei pra vocês que era coisa boa Não falei? Estão vendo aí, né? Onde vocês querem chegar com a música evangélica? O que passa no coração de vocês? Na verdade a nossa maior missão É levar pras pessoas Uma mensagem que cura Que sara Que liberta Uma mensagem que ativa as pessoas A explorarem aquilo que Deus já colocou neles Todas as coisas Que Deus precisa ativar na sua vida Já está dentro de você É só ativar mesmo É só ativar Então antes da gente chamar o intervalo Vamos cantar mais um trechinho? Qual sai agora? Vamos, vamos cantar Confio em Ti Confio em Ti Título do CD, vamos lá Confio em Ti Confio em Ti Tenho sede de justiça Ah, sei que Tu és fiel Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Pois deitar-me faz invejos pastos Que a mim por águas tranquilas Ainda que eu passe pelo vale Na sombra da morte Ainda que o meu barco pareça Que vai naufragar Ainda que eu carregue nos meus ombros As marcas da angústia Confio em Ti Dependendo de Ti Ele levou naquela luz Todo o peso no pecado Pagou o preço da vergonha Ele assumiu Toda a minha culpa por amor Se fez maldição Em meu lugar Ainda que eu passe pelo vale Na sombra da morte Ainda que o meu barco pareça Que vai naufragar Ainda que eu carregue nos meus ombros As marcas da angústia Confio em Ti Dependo de Ti Eu confiarei Eu descansarei Eu me alegrarei Eu me alegrarei Na Tua presença Confio em Ti Dependo de Ti Coisa linda! Parabéns, parabéns! Olha, tá tão bonito Que eu vou convidar vocês Para ficarem mais um pouquinho Vamos para um rápido intervalo Mas não desgrude do sofá Que a gente volta já Com a banda Sound of Lion Até já! Alô? E aí, filho? Oi, mãe Tá perdido, né? Um pouco Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X Acha o X Acho o X Acho o X O X O X Achei! Tixan IP Com enzimas ativas Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas Roupa pra lavar Dá um X nela Ô, mãe Que botão que aperta mesmo? Tixan IP Poderoso como você De 1º a 24 de setembro Festa de flores e morangos de Atibaia O nosso segredo é a tradição Apoio Sun Patients Realização A Horta Estamos de volta com a banda Sound of Lion E agora eu quero saber da Diana Qual o repertório de vocês? Olha, além das músicas autorais A gente também traz umas bandas de influência Mesmo porque nós estamos começando E não são todas as pessoas que conhecem as nossas canções Então a gente sempre mistura Metade das canções são nossas E a outra metade de bandas que nós curtimos muito Por exemplo, essa canção que a gente vai cantar agora Né? Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória contemplar Te damos glória Te damos glória Seu é o poder Pra sempre além Essa música é da Gabriela Rocha, né? Muito linda, Atos 2 Faz parte do repertório E posso cantar mais uma? Pode Enche-me Vamos lá? Tasha Cobes, filme A Deus provê o fogo E eu o sacrifício Deus provê o Espírito E eu entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Até transbordar Derrama Sua glória Derrama Sua glória Enche-me Enche-me Que é a mesma coisa que Som do leão Traduzido para o inglês Então você pode acompanhar As nossas agendas Essa semana a gente esteve Na Batista da Lagoinha Beijo Lagoinha Foi maravilhoso estar com vocês E esses dias a gente vai estar no Rio Né, Rei? Sim Dia 24 no domingo Nós estaremos no Saranda Terra Ferida E nós vamos passar por uns dias Lá no Rio de Janeiro Até no dia 8 Então se você quiser conferir Onde nós estaremos Só ir lá na nossa página Facinho, facinho Pessoal, não esquece Que a gente está em todas as redes sociais Você pode nos seguir Lá no Facebook Tem página Tem YouTube Instagram Tumblr Snapchat Enfim É só pesquisar lá Sound Offline Tá bom? Todas as plataformas digitais Você também consegue comprar O nosso disco iTunes, Deezer, Spotify Então é só nos encontrar aí E estar ligadinho com a gente Para saber da nossa agenda no Brasil E das novidades que virão Tá bom? É o CD confiante da banda Sound Offline Parabéns Deus abençoe vocês Obrigada mãe Foi uma delícia receber aqui A minha filhota Foi maravilhoso estar aqui Estar na casa da gente Obrigada viu? Imagina O prazer é nosso Parabéns aí Que Deus abençoe vocês Tá? Obrigada E olha só gente O APTV fica por aqui Né? Mas a gente volta Na próxima semana Aqui você tem Uma semana maravilhosa Abençoada Cheia de paz De saúde Um beijo no seu coração Fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau Ainda que eu passe Pelo vale Na sombra da morte Ainda que o meu barco Pareça Que vai na outra área Ainda que eu carregue Nos teus ombros As facas da luz Já confio em ti Dependo de ti Aí Beijo Beijo Beijo